Você me vira a cabeça Os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo, eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre tô presa em seus laços E é só você chamar Que eu vou Porque você não vai embora Porque me derra essa paixão Porque... Porque você não me quer mais Por você Porque me derra essa paixão Porque... Porque me derra essa paixão Porque você só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Um segundo de amor Porque você não vai embora 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 Porque você não vai embora